E assim, com o sol se pondo na Ever After High, os alunos estão se preparando para o grande bairro. Miau! Sparrow, preciso de você para destruir o baile do amor eterno hoje. O quê? Por quê? A Briar está organizando tudo. Se elas se meterem em encrenca com o diretor Green, então vai abrir uma nova vaga no ranking real. Sabe de uma coisa? Estou cheio de você. Por que ficou tão nervosinho? Eu, Sparrow Wood, o cara mais bacana e bonitão da escola, não consegue descobrir onde é o baile. Ninguém quer me contar porque eu sou seu amigo. Bom, alguém por aqui deve saber de alguma coisa. Você acha mesmo que alguém vai contar pra você a verdade? Tem uma pessoa nessa escola que está destinada a isso. . Birwan, stop. Nossa, Briar, você sabe mesmo dar as festas mais incríveis. Tive uma ajudinha. Bom, eu... Agradeço seus elogios amáveis, bela dama. Oi, gente. Quem é o DJ de hoje? Conseguimos a filha do flautista de Hamelin. A Melody Piper? E aí, Ever After? Prontos pro som do amor eterno? Então, vamos nessa! Neste capítulo novo, vimos um aumento de 30% na taxa de comparecimento de criaturas semi-mágicas que quando comparada ao... Com licença. Duquesa Swan, estou endereçando toda a comunidade mágica ao vivo neste exato momento. Eu sei e sinto muito perturbá-lo, mas tem uma coisa que eu acho que o senhor tem que saber. E o que é? Eu odeio dedurar os meus colegas, mas alguns alunos estão fazendo um baile do dia do amor eterno. Me mostre onde é. E aí, depois de uns 200 autógrafos, acabou a tinta da pena, mas ainda tinha 100 garotas na fila e eu tinha que me virar. Daring, Daring, podemos conversar um minuto? Claro, sim. Eu queria agradecer pelo poema que você deixou no meu armário. Eu nunca escrevi um poema pra você. Não escreveu? Mas como assim? Tá bem aqui. The Charming. Dexter! Oi, Dexter! Então, você não tá tendo um dia do amor eterno ideal, não é? Por que meu irmão sempre fica com a garota? Isso não é justo. Quem sabe se você se concentrasse menos no seu irmão e... se concentrasse em outra pessoa. Quem? Você! Você passa muito tempo se comparando com o Daring e se esquece que você é ótimo do jeitinho que você é. Sério? Juro pelo meu coração. Valeu, Cupido. Foi o Dexter! Ai, dá pra acreditar nisso! E o Dex, ele é tão fofo e doce! Eu vou dizer a ele que... Tarde demais. Onde é essa festa? Estamos quase chegando. Uma salva de palmas pra Melody Parker! Agora, já que vocês sabem que o Dia do Amor Eterno não é comemorado há tanto tempo, eu quero dizer pra todo mundo do que se trata. Era uma vez, uma árvore muito especial que cresceu. A Árvore do Amor. E mesmo que o inverno fosse rigoroso e as outras árvores não florescessem, a Árvore do Amor floria de toda maneira. E assim, nossos ancestrais de contos de fadas davam flores um para o outro no Dia do Amor Eterno, pra mostrar que mesmo não sendo fácil, o amor verdadeiro sempre acha um jeito. E assim, ele nos encoraja pra seguir os nossos corações. Não deixem de dar um desses pra alguém que é especial pra você. Posso? Hunter, quando eu ouço o meu coração, ele diz que você é meu príncipe encantado. Mas, como você pode ser Royal e namorar o Hunter? Eu não sei. Mas, se escrever nossos próprios finais felizes significa que não posso ser Royal, então me chamem de Ashley e ela, a Reddale! Quero dar isso pra você, Hunter. Se você aceitar. É claro. Apple, eu sinto muito. Eu tinha que fazer isso. Por que você tá dando isso pra mim? Posso estar preocupada com você. E eu posso achar que está fazendo a coisa errada. Mas eu quero que saiba que nós sempre seremos amigas. Haja o que houver. É isso que está no meu coração. Obrigada, Apple. Você é demais. Eu sei. Hoje é literalmente o melhor dia de todos. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não fica com essa cara. Vamos comemorar. Meu Deus. Meu Deus. Ei, Cupido. Você viu a Cedar? Não acho ela em lugar nenhum. Oh, a Cedar tinha uma coisa Royal e importante pra fazer essa noite. É bem ali. Qual é? Nós estamos tentando ensaiar. Senhorita Sun. Pro castigo. O quê? Cadê ele? Você recebeu o merecido. É. Você falou o lugar errado pra Cedar. Porque sabia que a duquesa ia arrancar isso dela. É. Então ela me deixou um recado no quarto, me contando que a festa de verdade era aqui. Agora, isso sim que é final feliz. Tenho que dizer. Meu coração concorda. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu?